Oi, oi! Seja bem-vindo ao nosso canal Vlog Resenha de Nossas Compras. E hoje é que vou mostrar pra vocês uma compra que eu fiz de um sensor de presença com fotocélula para lâmpada. Aqui a compra que eu fiz foi pela Shopee. Eu vou também deixar o link na descrição dessa compra aqui na descrição do vídeo, depois vocês olham lá. Aqui a caixa veio um pouquinho amassadinha, mas acredito que não danificou nada aqui o meu aparelho. Olha, então, basicamente, é somente essa pecinha que a gente vai estar instalando ali no corredor. No meu caso, eu vou estar instalando aqui no corredor pra fazer um teste, mas não vai ficar nesse corredor, é só mesmo pra teste mesmo. Então, ele já vem desse jeito, esses dois botãozinhos aqui, que eu vou tentar mostrar pra vocês, é aqui onde a gente vai fazer a regulagem. Então, aqui tem uma luazinha, não sei se vai conseguir pegar, e um solzinho. Então, tem uma setinha aqui, ela é bem discreta, mas dá pra ver que é uma seta. Então, ou vocês podem deixar ligado o dia inteiro, então, pode colocar no solzinho, ou no caso da noite, pode estar deixando na luazinha. E desse outro lado, esse pininho aqui, é pra vocês deixar menos tempo ligado ou mais tempo ligado. Então, aqui já veio de fábrica, então, do jeito que veio aqui, eu vou modificar e vou virar um pouquinho mais pro lado da lua. Ele tá um pouquinho acima da lua, mas eu desci um pouco mais. E aquele segundo ali, eu ia mexer, mas desisti, eu vou deixar do jeito que tá de fábrica mesmo. Então, agora eu vou só tá colocando aqui, já tirando a lâmpada, porque eu já tava no corredor também. Então, vocês podem tá usando a lâmpada da casa de vocês. Ele é bivolt. Então, ela pode ser colocada tanto no 220, quanto no 110. Então, aqui, eu já vou deixar essa lâmpada ligada direto, porque é ela que vai fazer esse acendimento e apagar. E vamos pro teste. Eu esperei ela apagar e vamos entrar pra ver se ela acende. Como vocês podem ver, mesmo movimentando, ela não acendeu. Aqui, onde a gente tá, tá na sala. Então, pedimos pra apagar a luz da sala, mas a luz da cozinha ainda continua acesa. E vamos pro segundo teste. Não dá pra ver, mas ele tá se movimentando lá dentro. Acendeu, mas ainda tem muita dificuldade. Então, a gente vai apagar também a luz da cozinha. Como vocês podem ver, virou um brilho. Olha, agora, não precisou nem entrar lá dentro do corredor. Ela já conseguiu pegar a presença e acendeu antes mesmo de tá entrando no corredor. Então, o que que aconteceu aqui? Naquela hora que eu regulei e coloquei muito pra noite, praticamente tem que tá muito escuro mesmo pra ela tá acendendo. Então, eu vou regular aqui de novo com uma chavinha, que é uma chave de fenda comum. E vou colocar na metade dela, nem pro lado, nem da luazinha da noite, nem no tanto pro lado do sol. Coloquei bem no meio. E ali eu vou apagar somente aqui agora a luz da sala, da cozinha tá acesa. E vamos fazer o teste de novo. Olha, a luz da cozinha tá acesa, dá pra ver que não ficou tão escuro. E ali ela já pega. Não precisou praticamente nem chegar na porta de longe, onde ela já conseguiu sentir a presença de uma pessoa querendo entrar. Então, ela funciona muito bem. É somente você estar olhando a regulagem. Se deixar praticamente todo virado pra lua, praticamente tem que tá muito escuro. O ambiente tem que ser muito escuro mesmo. Então, eu não recomendo que deixe virado todo pra lua. Tenta deixar num equilíbrio, que não fique muito na escuridão, que ele possa, assim, detectar até num pouquinho de presença de luz. Então, é somente você estar testando mesmo, virando seu chavinho, fazendo o teste de tantos minutos ou segundos que vocês querem, ou quanto também intensidade. Então, pra quem quer que acenda de dia, também pode deixar ligado na parte aqui do solzinho também. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem um joinha e acompanhem os próximos vídeos das próximas compras que eu estarei fazendo e postando aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau!